Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. Fala, galera. Hoje é Alanius de Edenia aqui com vocês. Exatamente, meus amigos. Estou aqui com a princesa Alanius, pra poder falar da Kitana. Pera, 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 pera. Não, é princesa Alanius hoje. Você é a princesa de Edenia hoje nesse vídeo, Alanius. Pô, eu tô achando que ia ser príncipe. Não, não, não. Você tá com a mesma roupa coladinha da Kitana, com máscara, lequinho, tudo bonito. Tem que incorporar a personagem, entendeu? E é isso aí, meus amigos. Com o Alanius com essa roupa coladinha, com esses legs aí, maravilhosamente lindo esse menino, desse jeito, a gente vai fazer aqui o nosso breakdown da Kitana, cara, que foi apresentado aí no Combat Cast, as suas habilidades, o seu Fatal Blow, o seu Fatality e tudo mais. Mas antes da gente continuar, gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Nova regra do YouTube. Então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente. Vamos lá, minha querida princesa Alanius. Comece falando aí o que você achou de você mesma nesse Combat Cast, cara. A primeira coisa que eu posso falar é que fiquei contente com o que eu vi a respeito da Kitana. Ela era meu main no Mortal Kombat X. Provavelmente eu vou continuar jogando com ela no Mortal Kombat XI. Eu gostei muito dos aspectos que eles mostraram dela, da grande diversidade ali de movimentos, inclusive pela possibilidade de você estender bastante os combos ali em relação aos outros personagens que tem mostrado até agora, né? Um detalhe interessante que eu já notei logo de cara quando eles apresentaram a Kitana foi na pose de luta dela, eu não sei se você reparou, Alanius, que ela fica com os dois leques na mão, só que na mão direita ela fica com o leque aberto, na mão esquerda ela fica com o leque fechado, ou seja, o leque aberto pra ela poder tacar o oponente e o leque fechado pra ela poder dar aquelas facadas de perto que ela dá com o leque, né? Com as lâminas dele. Isso é um detalhe mínimo, mas eu achei muito interessante isso aí que eles fizeram, cara. Eu percebi realmente esse lance, né? Um leque aberto e outro leque fechado, eu achei isso muito legal também, eu gostei bastante. Eu achei muito legal como eles incorporaram o estilo de uso de leques da Kitana nisso daí, um leque fechado como se fosse uma daga, até aquele golpe que ela desaparece, ela enfia na barriga do cara e corta. Ainda sobre os leques nos combos aí que você falou, eles mostraram também alguns combos dela logo no início ali, né? Que eu achei bem legal esse cara, porque ela tem uma série de ataques sequenciais utilizando os leques principalmente também que você faz com poucos comandos e cobre uma boa distância na tela, cara. Ou seja, se você tiver a meia distância do inimigo, por exemplo, e começar um combo, ao final dele ali, até mesmo na metade desse combo que você fizer, você consegue alcançá-lo ali e terminar de acertar pra poder ganhar um tip damage ou até mesmo pegar o inimigo com as calças curtas, né? Achando tipo, pô, não vai pegar em mim. Aí ele abre a defesa e você consegue acertar um pouco desses combos nele, saca? Eu achei isso muito interessante na personagem também. Ela não tem overheads que dão um pop-up, pelo que eles comentaram lá no Combat Cast, e alguns combos dela, começando com pra trás e quadrado, quando usados pra punir o adversário após um golpe dele, efetua um crushing blow pra poder dar mais dano no final. Mostraram o quanto dá pra você estender os combos dela usando os leques e tudo mais. A distância que ela cobre nos normais são distâncias bem grandes até. Tem um que ela abre os dois leques e ela sai girando lá, parecendo um pirocóptero. São vários hits e pega uma distância muito grande. Muitos dos ataques clássicos que ela tinha no Mortal Kombat X ali, principalmente esses que estendem combos que você tá comentando, estão de volta, né? Como o ataque dos leques lá à distância, que eles mantêm o cara no ar por um tempo pra você emendar alguns combos. Aquele mini tornado que ela faz com os leques também, pra poder deixar o cara levitando, né? Por um tempo, pra você poder fazer combos a partir daí também. E ela também tem, cara, um ataque que você mencionou aí agora há pouco, que é aquele teleportezinho que eles mostraram, né? Ela dá um ataque no oponente, teleporta, aparece atrás dele, e depois escrava o leque nele de novo. E eles mostraram isso muito em combos também, como finalização deles ali. Inclusive, é uma condição pra poder fazer um crushing blow aí, utilizando esse movimento, que quando você tá fazendo um combo, se você termina o combo com esse teleporte dela, causa um crushing blow pra poder dar ainda mais dano também. Uma coisa que eu achei ruim foi que o pulo dela tá muito float, tá ligado? Parece que ela dá um bolezinha no balão ali, na hora que ela pula por cima do cara. É uma princesa, ela tem que pular com elegância, Alonso. Não pulei muito gracioso pro Mortal Kombat. Exato. Mas aí tem um detalhe legal também, que eles voltaram com essa habilidade dela, que é o Kenzo no ar que ela tem, né, cara? Que ela tem lá no Mortal Kombat X também, que ela dá um salto, ela dá tipo uma voada, ela bate os leques no ar assim, né? E se mantém naquela posição que ela tá. É, aquilo é legal, porque como ela tem alguns golpes no ar, você pode fingir que vai usar alguma coisa e não fazer nada. Você pode pular e segurar antes de cair do chão. Continuando aqui sobre as habilidades dela também, aquela investida com o corpo dela tá de volta, né? Que o povo fala que ela dá uma bondada no cara. Essa investida que ela dá, normalmente ela é utilizada no ar, como eles explicaram lá no Kombat Cast, e ela tem uma habilidade que pode ser equipada na Kitana, que ela pode usar essa investida também no chão, entendeu? Porque ele normalmente é só utilizado no ar. Essa investida no ar, ela sempre foi muito bem utilizada, era um golpe que nos Mortal Kombat X que eu usava bastante, principalmente no 9. É uma opção bem legal. Sobre a primeira variação que eles mostraram, né, no Kombat Cast, inclusive, eles comentaram que essa variação que eles mostraram lá vai ser uma das variações que vai estar disponível pra torneio. Então a gente pode ver também uma variação completa de torneio aí, no caso da Kitana. Inclusive, em uma dessas variações que eles mostraram, né, que foram apenas duas, tiveram mais habilidades ali que eles não mostraram, que inclusive apareceram no trailer de revelação dela, mas não no Breakdown. E uma dessas habilidades que eles mostraram ainda no Breakdown foi aquele parry que ela tem, né, que dá um deflect nos projéteis, que na verdade não é bem um deflect, né, eles chamaram de Royal Protection, que ela absorve o projétil e dá um boost nos leques dela por um tempo. Eles ficam azuis, né, de acordo com a cor da skin dela ali. Eles ficam azuis pra poder indicar que eles estão com um boost de damage pra poder causar o inimigo aí, mas é por um tempinho apenas. Eu achei isso muito interessante, porque ela, além de quebrar um projétil, ela ainda absorve essa energia e pode usar a favor dela nos ataques. Eu achei muito interessante, é uma opção anti-zoning, porque o cara vai pensar duas vezes em ficar te mandando projétil, porque ele vai mandar projétil e você vai absorver e vai aumentar o seu dano. Então, ele vai estar te favorecendo, né? E eu achei interessante que eles... Acho que tirando o Baraka, você tem vários personagens que, enquanto eles não são zoners, você tem essa opção anti-zoning, sabe? Não, eles estão trabalhando muito bem isso aí, cara. Pra cada um dos personagens, mesmo com o Baraka não tendo opções anti-zoning tão fortes igual outros personagens têm, ele é um personagem, por si só, muito forte em ataques. Essa bandeirinha dele aí, quando ele utiliza, principalmente quando ele pega ela e vai pra cima, ele consegue absorver ataques enquanto está em uma investida no oponente, entendeu? E uma outra coisa, Lanios, agora, esse daqui é um negócio que deixou muita gente triste lá, quando a gente tava assistindo a live do Combo Infinito, juntamente com o nosso mestre Max Vianna aí também. Se inscrevam no canal dos caras, meus amigos, que foi o stance da Kitana que eles mostraram aqui, ela puxa o Sai da Milena. Ou seja, gente, isso pode confirmar que a Milena não vai estar no jogo, assim como aconteceu com a Kitana no Mortal Kombat X, que ela ganhou a habilidade da Jade e a Jade também não estava no jogo. Sim, inclusive, durante a live lá do Combo, alguém comentou, né? A Kitana fica mais forte com o poder das outras e tal, igual no Mortal Kombat X. Olha, a variação dela no Mortal Kombat X com a habilidade da Jade não era a melhor do mundo. Mas é isso aí, cara. Tudo depende e isso meio que confirma a não entrada da Milena no Mortal Kombat XI. A gente não pode confirmar isso, obviamente, eles podem surpreender a gente com a Milena numa DLC aí, mas não dá pra poder dizer que ela vai estar agora também, né? Porque isso aí meio que refuta um pouco essa informação. É uma dica. A gente tinha essa dica no Mortal Kombat X, ela se repete agora no Mortal Kombat XI. Da mesma forma com o Aaron Black com o Reptile. Eles mostraram também o Fatal Blow dela, né, cara? Que eu achei bem legal o estilo dela ali. ela simplesmente taca os leques lá e faz um monte de malabarismo lá, enfia os leques no cara, ela dá um pop-up dela lá com as costas, aí vai pro ar com os leques, enfia no cara de novo, desce o cara no chão lá e depois enfia os leques de novo. Uma mulher que gosta de usar esses leques pra poder alfinetar os outros, viu? Eu vou falar pra você que eu achei esse Fatal Blow da Kitana mediano. Ele não é tão legalzão assim, não. Não surpreendeu, igual os outros, mas ele não é ruim. Eu achei legal pra caramba até. E a mesma coisa sobre o Fatality. O Fatality eu achei muito estiloso, mas não foi tão surpreendente assim. Os serrotes que ela tem ali, né, cara? Vou falar pra você. Eu acho que, pra mim, como eu não gostei dos Fatalities dela no Mortal Kombat 10, esse Fatality foi uma puta de uma redenção, tá ligado? Ela atacar os dois leques, eles ficarem girando ali, segurando o corpo dela, e aí ela puxa um e dá uma bica e volta e crava na testa. Eu achei muito estiloso. Digno de uma princesa. Bom, mas então é isso, meus amigos. Isso é tudo que a gente tinha pra poder falar aqui da nossa querida Kitana. Não tiveram mais habilidades que eles não mostraram aí que a gente pode conferir nos trailers, então vamos aguardar o jogo final pra poder ver o que mais ela tem a oferecer. E agora a gente passa a palavra pra você, querido espectador que tá assistindo agora, pra poder comentar aqui embaixo o que você achou da Kitana, cara? Tudo que você viu aí, os golpes, habilidades, e também essa opção agora dela ter os golpes da Milena. O que você achou disso também? Comenta aqui embaixo, a gente vai adorar conversar com você sobre isso. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, gostoso, seu doze molhado na polpinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e... FOMOS! 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 FOMOS!